Música Bom pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre diretiva de compilação Mais especificamente a diretiva define Só lembrando, diretiva de compilação são instruções que servem para fazer alterações no código de fontes Antes de enviar ele para o compilador, é isso que serve para diretiva A gente já tinha visto a diretiva define quando a gente viu como declarar constantes Essa é uma diretiva que tem várias funções, então ela informa ao compilador que eu tenho que procurar todas as ocorrências De uma determinada expressão e substituir ela por uma outra expressão Quando o programa for compilado, então é simplesmente uma diretiva que é Procure alguma coisa e substitua por outra, é isso que serve define Então existem três formas de utilizar, três sintaxes diferentes A primeira sintaxe é você fazer define e um nome qualquer, esse nome pode ser uma palavra qualquer Eu simplesmente estou definindo um nome que eu posso usar para testar comandos de inclusão condicional Que é uma outra diretiva que a gente vai ver depois, então simplesmente estou definindo uma palavra chave Que existe dentro do meu programa, por exemplo, define valor, eu estou usando a minha diretiva de compilação condicional Ifdef valor, então se esse nome valor existe, foi definido no meu programa, esse comando printf vai ser compilado, se não vai ser compilado esse outro comando Então dependendo se esse comando aqui foi definido ou não, ou na hora que compilar o programa vai ser compilado esse código ou esse código aqui Um ou outro, então eu consigo criar versões diferentes no meu programa mudando apenas uma palavra Então esse é um dos usos do define, outro uso a gente já viu que quando você faz o nome de uma constante e um valor constante Então simplesmente estou falando para o compilador que ele tem que procurar sempre nome constante e substituir por valor constante quando o programa for compilado Então procura por outro e substituir por outro, então essa ideia aqui define π 3.1415, então quando eu for compilar o programa ele vai procurar Opa, achei π aqui e aqui no lugar vai colocar 3.1415, não é uma constante realmente como você faz em constant, você está substituindo essa palavra Pelo valor dela antes de compilar o programa, então isso aqui nunca é armazenado na memória, ele é substituído dentro do código Então essa é a segunda forma de utilizar o define, a terceira sintaxe você cria uma função macro, então você pode definir como se fosse uma função realmente No caso de uma macro que é um pedaço de código que eu atribui um nome, não é exatamente uma função, mas funciona bom Como eu vou fazer isso? define o nome da minha macro, abre parêntesis, minha lista de parâmetros, fecha parêntesis, espaço, a expressão que vai ser substituída Então sempre que eu usar essa função, ele substitui por essa expressão, ele realmente substitui no código, ele não vai criar uma função Ele vai, toda vez que você usar esse nome macro, substituir pelo conjunto de comandos que você definiu aqui, então vamos ver um exemplo Define maior, aparentesis, vírgula ítimo e aqui a expressão, então sempre que ele encontrar isso aqui maior a b, ele vai substituir por a maior que b Então o a equivale ao x, o y equivale ao b, ele vai lá, faz a adaptação, pega a expressão e substitui no lugar maior Então você não vai ter mais uma chamada de função quando você compilar isso aqui, você vai realmente ter a expressão que foi definida aqui no lugar da chamada da função Então isso é mais rápido, ok? Bom, tem alguns problemas com você usar isso daí, então é aconselhável na sequência de substituição, se usar aquela expressão Colocar parêntesis, por que? Precedência dos operadores, isso aqui não é uma função, não tem checagem aqui, não tem nada Então vou criar uma função aqui, prod1 e prod2, são exatamente iguais as duas, tirando o nome, uma eu defini x vezes y, a outra parêntesis x, parêntesis y Quando eu passar a mais 2, b para qualquer uma das duas ele vai substituir no lugar do x por a mais 2 vezes b, aqui a mais 2 entre parêntesis Vezes b entre parêntesis, ou seja, o a mais 2 vai ser somado antes de ser multiplicado em uma, na outra a multiplicação vai ser feita antes da soma Então tem que tomar cuidado com a regra de substituição, por que dependendo de como você montou a função macro, ele vai alterar o significado que você tinha imaginado Então o certo é sempre colocar parêntesis entre cada um dos parâmetros, para no caso ter passado uma expressão como parâmetro, ele respeitar a expressão Então tem que tomar esse tipo de cuidado aqui, posso fazer outra coisa, quero fazer uma macro um pouco mais complicada, então eu posso usar chaves para colocar múltiplos comandos dentro dela Então eu quero criar uma variável auxiliar dentro da minha função macro, variável este sujeito a escopo, como isso aqui é uma regra de substituição Aquela variável já pode existir ou outra situação problemática, então eu criei um escopo, mesmo que a variável exista já, eu criei uma outra local que só existe dentro daquele escopo E aí não tem problema, no caso aqui eu fiz a função define troca a,b,c, então eu pus aqui c espaço t recebe a, a recebe b, b recebe t, mas o que é esse c espaço? Vamos ver quanto chama a função x, y, int, estou passando um tipo para ser substituído, então quando eu fizer esse comando aqui na hora que for substituído Ele vai colocar o int no lugar do c, ele vai criar uma variável t, que não existe na linha desse parâmetros, que vai receber a, então ele está declarando uma variável aqui t do tipo inteiro, se eu quisesse que t fosse tipo float, era só mudar um int para float, então usar as chaves permite criar esse tipo de situação, uma expressão mais complexa Garantir que eu estou respeitando escopos de variáveis, entre outras coisas, mas fazer tudo assim em linha é difícil de entender, não dá para quebrar linha? Bom, dá para quebrar linha, é só colocar uma barra adicional, depois de cada sequencia de comandos, ah eu quero quebrar uma linha depois dessa declaração aqui do t, barra Quero quebrar outra linha aqui, opa, barra, termina o comando da minha função mapa, sempre coloca uma barra para ele entender, continua na próxima linha a função mapa Senão você tem que fazer tudo em uma única linha, então colocando a barra eu consigo criar coisas bem mais complexas e legíveis Por fim, eu tenho a diretiva undef, define eu estava definindo alguma coisa, a gente viu 3 maneiras de definir isso ai, diretiva undef eu vou sempre utilizá-la Porque eu quero apagar a definição que existe, então eu tenho a tabela interna, que está guardando todas as macros que eu já defini, eu quero excluir essa macro Ela não existe mais a partir deste momento, ou seja, o undef passa a valer daquele ponto do programa em diante, as definições da, os usos daquela macro anteriores ao comando undef Então simplesmente undef o nome da minha macro, defino o valor dessa, posso usar o valor, ele está definido, undef o valor, deixou de existir dentro do programa A partir deste ponto aqui, definir com um novo valor, define o valor 20, então a partir daqui ele vale 20, então eu posso fazer 5 coisas, define a macro, usa ela, exclui do programa, redefine ela e assim por diante Posso fazer quantas vezes eu quiser, bom, comando define era isso pessoal, espero que tenham gostado da aula, até a próxima